E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou os drogas novos, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart Só vai ser a sangue, busão E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love Deiro, sou os drogas novos, quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart Só vai ser a sangue, busão E aí, qual vai ser? 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 Eu sou o Mc Love E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Love E aí, qual vai ser? 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 Eu sou o Mc Love E aí, qual vai ser? 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 E aí, qual vai ser?